Olá, boa tarde pra você. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na operação Eficiência contra suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de valores no exterior. A repórter Carolina Chaves ao vivo tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, essa operação é um desdobramento da investigação nas irregularidades nos contratos da Petrobras e entre os alvos estão o empresário, Aiki Batista, e também o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal, a Receita Federal e também a Polícia Federal investigam a lavagem de 100 milhões de dólares no exterior e também o esquema de pagamento de propina ao ex-governador do Rio. Essa operação tem mandados de prisão para o empresário, Aiki Batista, que segundo o advogado dele está fora do país, mas ao voltar vai se entregar à polícia, também para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e as pessoas ligadas a ele que também estão presas e também para outros quatro envolvidos. O irmão e a ex-cunhada de Sérgio Cabral são alvos de condução coercitiva.